Bom, o que nós vamos fazer hoje, tá? Eu vou sair, eu vou sair porque eu tenho que comprar umas coisas lá fora no supermercado, tá bom? E aí, vou sair com a minha mochila rosa e você vai ficar cuidando do seu irmão, tá bom? Cuida do seu irmão, troca a fralda dele, dá a mamadeira, você vai ser a babá dele, você vai ser a babá dele e eu não quero bagunça dentro de casa, ouviu? Ouviu? Senão eu vou colocar vocês de castigo, os dois, tá bom? Vou dar saídinha no mercado e já volto, hein? Eu vou sair, tchauzinho, fiquem comportados, hein? Tchau, tchau! Não, Miguel, não faz isso! Não, Miguel, não para! Para, não derruba isso daqui! Não derruba! Não, Miguel, não derruba! Não, Miguel, não derruba! Não, faz isso! Para, Miguel! Crianças! O que? O Miguel foi bagunça! O Miguel foi bagunça! O Miguel foi bagunça! Foi o Miguel, não foi eu! Eu juro, eu juro, não foi eu, foi o Miguel! Ele bagunçou tudo! Tu sem palavras! Os dois agora de castigo! Não, mas eu juro! Não quero saber! Os dois agora de castigo! Eu trouxe um gato pra você e um praisseiro novo pro Miguel e vocês me aprontam toda a sua bagunça! para vocês agora de castigo gente pelo amor de Deus olha a bagunça que vocês fizeram eu quero que vocês dois catem toda essa bagunça e os dois vão ficar de castigo agora os dois fora é guerra de 따라 do jeito que eles sim não этом é utile né os dois porcos eu não quero que ninguém tem que ficar o papel e feio essas crianças não. Bora! 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 Olha, a vizinha já veio aqui e tá ouvindo os gritos. O que tá acontecendo aqui, minha gente? Olha a bagunça. Vocês estão perturbando a vizinhança toda. Gente, pelo amor de Deus, eu saio um pouquinho e vocês fazem essa bagunça toda. Eu tenho que sair novamente e agora o que eu faço? Tá, 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 tá. Para de bagunça. Senta vocês dois aqui. Senta vocês dois aqui. Sério, 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 sério. Vocês acham bonito isso que vocês estão fazendo? Não. Você acha bonito, Miguel? Não é bonito, não é legal. Não é legal. Vocês têm que deixar a casa arrumada. Aqui, eu vou ter que sair novamente. Eu vou ter que pedir a vizinha para poder ser a babá de vocês porque vocês não podem ficar sozinhos. A vizinha chata vai ficar com vocês. Eu vou sair de novo e eu vou chamar ela para poder ficar aqui com vocês. Eu já volto e eu não quero bagunça. Ouviu? Ouviu. Ouviu, doutora Débora? Sim. Então tá bom. Já volto, hein? Eu vou dar uma saídinha e já volto. Vizinha! Ô, vizinha! Oi, Paquinha! Oi, vizinha. Por favor, você toma conta dessas crianças para mim. Você vai ser a babá dela e eu vou te remunerar por isso. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar uma saídinha e já volto. E pega no pé deles. Não deixa eles fazerem bagunça nenhuma. Eu vou ficar tranquila. Vou ficar tranquila. Tchau, Klaça. Dá beijo aqui na mamãe. Eu já volto. Você vai ficar de castigo. Tá. Não fala mais bagunça. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, Klaça. Para com isso. Para com isso. Para com isso. O que vocês estão fazendo? Ai, eu vou te parar. Meu Deus. O que vocês estão fazendo com a babá? Gente, que bagunça é essa? Eu comprei até presente para vocês. Mas vocês não merecem o presente. o que vocês estão fazendo com o presente. Olha, por favor, babá, me perdoa. Por favor, não vai embora, não. Fica mais vezes com eles, por favor. Eles fazem com a mãe? Não. Eu vou me mandar. O caba, não. Eu quero dar de você! Eu preciso dar de você! Eu preciso dar de você! Mamãe! Mamãe! E agora? Com o que? Porque eram as crianças? Espera! Eu vou babar a mamãe! Papá não quer mais saber de vocês! Vem aqui! Ai meu Deus! Crianças! Mamãe! Eu tô tão triste! Tão triste! Ai, Débora! Débora! Por que vocês fizeram essa bagunça? Vem aqui conversar comigo! Não dou nada! Vem cá! Vem cá! A papá não quer saber mais da gente! Vem aqui! Vem cá! Estão me dando conversa séria aqui! Eu tô muito triste! Por que vocês fizeram isso? Tudinho! Por que vocês fizeram isso? Por que, Débora? Vocês maltrataram a babá! A gente precisa dela pra ficar com vocês! Não! Porque a gente queria brincar! Mas vocês não brincaram! Vocês acabaram com a casa! Vocês acham isso certo? Não! Então vamos pedir desculpa a babá! Porque não podemos fazer isso! Vem aqui! Fiquem todos os dois comportados aqui! Oi babá! Vem aqui por favor! Queremos te pedir desculpa! Ela tá com medo de vocês! Ela tá com medo de vocês! Vão lá pedir desculpa! 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 Vem aqui babá! Vem aqui! Vamos te dar um abraço aqui! Pedido de perdão! Vem! Vem! Não se esconde não! Vem! 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 Vem Débora! Todo mundo aqui! Vigale! Vem! Vem! Desculpa! Nós precisamos de você! Por favor, não nos abandone! Perdoados? Estamos perdoados? Então? Vamos lá! Uhul! É isso aí! Amiguinho! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! E se inscreva no canal!